Eu não sei fazer nada sozinho, né? Por que eu estou aqui hoje? Porque eu te ouvia. Eu sou, sobretudo, um ouvinte de rádio. Foi nessa minha condição de ouvinte que eu escrevi os livros que eu publiquei, dissertação de mestrado, tese de doutorado, mas, sobretudo, porque eu sei ouvir. A gente precisa saber ouvir, compreender as pessoas, dar oportunidade para que o conhecimento seja produzido a partir dessa relação. Então, ouvir, falar, a produção de sentido que se dá no mundo, na sociedade, é sempre a partir de uma relação mútua. Por isso que eu fui estudar no doutorado os ouvintes de rádio, porque não existe rádio sem audiência. A produção de sentido se dá na relação entre a produção e a recepção, entre aquele que fala e aquele que escuta. Mas aquele que escuta, ele também é um produtor de sentido, porque se ele se desagradar da tua fala, ele muda de estação, ele vai para outra rádio. É uma maneira de participar, né? Então, por isso que o título do meu livro de doutorado é Ouvintes Falantes. Porque todo ouvinte contém em si uma potência da palavra, mesmo que ele esteja silencioso. Porque o silêncio também é uma forma de dizer algo. Muito bem.